O que eu faço é você só tá decorando, então meu mano, olha só, deixa eu logo te falar Meu nível é muito elevado, elevado ao JK, elevado ao JK, mas aqui cê é vacilão Prepara que eu sou engenheiro, arquiteto é JK, sou eu que faço a construção Pega a visão, meu mano, que eu faço de improvisação, você não é engenheiro, você é arquiteto, pois só manja de deporação Pega a visão, meu mano, que eu faço de improvisação, você não é engenheiro, você é arquiteto, pois só manja de deporação Pega a visão, meu mano, e aqui, agora na batalha de hoje, meu parceiro tá decorando Ei, eu não tô decorando, como eu falei, eu disse que eu engenheiro e arquiteto, minha faculdade foi à rua e adivinha Eu peguei o meu formato no papo reto, peraí, irmão, que eu fico aqui fazendo, aí, você é vacilão Você não fez faculdade, não fez universidade, sua rima não peguei uma direção É porque você tá na floresta, você tá meio perdido, por isso que eu te mostro o caminho, eu tô curto, tira Fazer vacilão, eu tenho que entender aqui que eu sou até artista Tô protegendo a floresta, mesmo cê pensando que eu tô andando pra trás, isso é só um ponto de vista E o que eu tô fazendo aqui, é claro, meu amigo, é função de MC, então eu sigo sendo racional O tesouro no arco índice é só beleza natural Mas a gente segue Você tá ligado que o bagulho é louco? Você falou de crânio, é a terça-feira, falou de crânio, sou tropa de elite, desse poder meu mano que é vaca na caveira Mata ele, mata ele, mata ele Você falou de praga, amigo, sua rima é baixa, o problema que a praga é tipo raica, cê me caixa, junto com a caixa Você tá entendendo que você não tem artifício pra ser inimigo, é vaca na caveira, tropa de elite Vou te explicar que você não ganha nesse beat, eu passo pra segunda fase, cê é escroto, é tropa de elite Eu te sinto muito inimigo, agora é outro Primeiro cê agride o cara, depois fala, tenta, tenta, tenta Então vamos lá, vamos ver se você aguenta, tenta Você falava do cara e agora tá citado Eu acho que de trauma você é o foi incubado Na verdade, amigo, você não provocou, caô Além de você ser o foi incubado pelo pronto seguro venda Já vi que você é o mal pagador É fora de sério, meu mano, tá ligado, que eu rima aqui em cima do beat É fora de sério, seu burro, vagabunda que já pensa logo que ela te explica É, cara, sua forma, emoções, dois caras são ridículos Ferraça, assinam, em sério, muita prazer, seu seu último capítulo Agora mano, você vai tomar as porradas Tá ligado, seu salário vai 80% Tá ligado pra mim, agora eu vou causar sua síria Seu salário é 80%, 80%, tipo, aqui é tua rima Cê tá ligado, meu mano, eu não aguento Cê fala essa parada mesmo, eu não aguento Cê vai 80%, eu já te falei, eu faço todas as contas Meu salário vai mesmo, é do 100% 200%, na verdade, agora eu miro Na verdade, não é 80%, cê tem que entender que não foi engano É tipo 80, tiro Ooooooooh Ooooooh 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 Como se fosse um break, você não é guerreiro Meu nome não é antes, nunca se tem meu nome verdadeiro Tá vendo? E aí você, mano, fala aqui Hoje você vai ver que, mano, sou o Ryuk Seu nome é Joel Tobio, aqui você é todo Seu nome é Joel Tobio, vai virar o Joel Tobio Ooooooh Você não vai virar o Joel Tobio e eu sou o João Sorriso Ooooooh 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 Ei, 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 ei Só que ele é o Joel Sorrisão, mano, pode barra Nossa, sua única opção é sorrir e apanhar Ooooooh Ooooooh Essa é a versão Joel, o Bobo Joel bobeia quando é rima e custa descontrolação É descontrolação, mas minha rima sobressai Bate no Joel Sorrisão, ele balança, mas não cai Ooooooh Ooooooh Tá vendo? Pode bater, mas você nunca me entristece Ooooooh Eu não faço dessa rima, é por isso que eu說 da velha cultura A mãe do INCLICA, tá vendo? Tô e nem violando Minha vida irmã tá ligado chega aqui quando O Ooooooh 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 Por isso que eu chego nessa daqui Mostro pra você que eu te deixado igual crime crack Dá uma segurada porque... Aqui no proceder, ele sai da minha barbearia por completo Só pra matar você Tá ligado, você é infeliz Você falou de papo reto, claro que não é reto Pois o porta aqui é seu nariz Você falou de barbearia Eu vou matar aqui esse pivete Eu empurro o gal, prepara aqui Eu vou fazer Rony Yung, te mato na gilete Pegou o especial Tá ligado, eu improviso Você pega o gal, eu vou com o Yashiro E te mato no infinito Eu empurro o gal, eu empurro o gal, eu empurro o gal Eu empurro o gal, eu empurro o gal E o meu gal ainda ganho de perfeite E aí, 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 aí Olha só a resposta, olha só a resposta Olha só a resposta Pega a referência que eu chego aqui no trilho Vou matar você no final E no final ainda faço o trilho Você falou de prisão mental Só que agora, nesse momento Você vai virar o meu fã Falou de prisão mental Tá fazendo mágica igual Harry Potter E sua mente virou a própria Azkaban Então, olha só como eu tô me matando Esse cara que não é hilário Tá vendo sua mano Vou fazendo rima Te mato aqui, nesse aniversário Cala, irmão São mais dois versos para eu completar MC prepotente Que me chama de prepotente E mal sabe contar Ele falou que vai prender a minha mente Cala a boca, mano Que eu faço o verso que cabe Então, nessa base, você me chame de El Chapo Pô, não tenha nenhuma prisão que eu não escape Sente quem sente essa parada Porra, matou nesse cara Agora, mano, faça zorra E esse instrumental Falando em zorra, ele é o total Falou de El Chapo Só que, na verdade, ele é retardado Falou de El Chapo Pra achar que vale ganhar nessa batalha Cê deve tá muito chapado Ei, cara russo Irmão Olha só, mano Olha só, eu penso assim O que eu tenho de conteúdo De cocaína nunca teve o cartel de Belém Só que agora eu vou te mostrar uma parada, mano Cada boca que você é quem possui A canela Bate em volta, bate em volta Então, preste muita atenção agora Sabe que, meu mano, cê tem a canela russa Você falou de El Chapo Eu sou El Chapo E hoje, nessa batalha Cê não contava com minhas pússia Pô, mano, vai bater Ou esse cara Sabe que essa final aqui Mal não é pesada, pô Cê não vai me ganhar nessa batalha Cê sabe que, Rafa, agora te finalizou Mas com um martelinho de plástico Aqui só fica difícil Minhas mãos são de trabalhadores Guerreiros Levadores de café Que guerreiros são difíceis Ele até falou De martelo Tudo bem, mano Que eu faço rap Que vigora E tô nessa porra Eu sou martelinho de ouro Desamassando sua cara De dentro pra fora Cê tem que entender Essa parada Meio faça Fazendo freestyle Meu mano Essa punchline E, ei Afinal, até foi fora Cê sabe que Rafael Representou nesse detalhe Cê representou nesse detalhe Pena só com essa rima Aqui Foi muito false Se tem bobe Com um martelo de ouro Prepara a George A ponte Na linha da Pana House Caralho Tá quebrando tudo nessa porra Olha só a rima criativa A varinha que segura o George Na seletiva